Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu montei 4 looks com esse blazer lindo aqui, tá bom? Vem comigo! Então, amores, no vídeo de hoje eu vou montar, tá? 4 looks com esse blazer aqui. Esse blazer, gente, é da Outlet Permanente, tá? E ele foi 20 reais, pasmo, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Gente, outra coisa muito importante, compartilhe naquele seu grupo do WhatsApp que você sabe que tem amigas que gostam de moda e tal, tá? E compartilhe pra aquelas pessoas que também amam a moda, assim como eu e você, tá bom? Eu vou começar com esse look, tá? Eu coloquei uma blusinha, ela é, vou até chegar perto aqui, ela é assim, cor da pele, tá, gente? E eu coloquei essa saia, gente, essa saia aqui é lá da loja Outlet Permanente, tá? Ela é de cintura alta, como vocês podem ver, ó. Então, cintura alta, ela tem esse detalhezinho aqui com o botãozinho, tá? Aqui tem bolso, no outro lado também tem bolso, tá bom? Eu, gente, lembrando também, todos os looks que eu vou mostrar aqui a vocês são looks que eu usaria ré-oficial, tá? Então, eu montei com peças que eu tenho aqui no meu guarda-roupa, tá bom? Então, esse aqui é o blazer, que é a estrela desse vídeo, tá? Ele foi R$20,00 lá na loja Outlet Permanente, não tinha o tamanho P, então eu comprei tamanho M, tá, gente? Ficou assim, um pouquinho oversize, mas tudo bem. Vou usar ele aberto, como vocês estão vendo, ó. Fica super lindo, tá? Ó, vou mostrar o look completo, claro. Estou com a sapatilha aqui, tá bom? Com essa saia linda preta, que eu acho que deu super certo, né, gente? Combinou super com esse look, tá? Eu tô amando esse blazer, gente, sério. Ele, ó, ele tem um bolsinho aqui e um bolsinho aqui, tá? Ele foi R$20,00, gente. Pelo amor de Deus. É um blazer muito bom e ele esquenta mesmo, tá? Aqui, no Rio Grande do Sul, tá quente de dia e de manhã e à noite tá frio. Então, esse look aqui dá super certo para esse clima, tá? Se você mora num lugar que você precisa usar um blazer, até no seu trabalho que tem arredicionado. E eu sou muito friorenta, gente. Eu preciso ter uma terceira peça, senão eu passo frio, tá? Então, esse aqui é o primeiro look com a sainha, tá bom? Então, vamos para o próximo look. Gente, olha que look lindo e básico, tá? Joguei uma calça jeans aqui. Essa calça é da Outlet Permanente, tá? Ela foi R$20,00. Muito linda. Ela tem a cintura média, tá? Joguei um tênis branco, né? Por que não? Porque eu sou a menina do tênis branco. Coloquei uma regatinha branca, ó, gente. Como agora a gente está se aproximando do verão, né? Dá para você usar uma regatinha, jogar o blazer por cima e fica assim, ó, muito lindo, tá? Esse aqui é um look mais minha cara impossível, né? Que eu sou muito básica, né, gente? Então, quando eu comprei esse blazer, eu já pensei como eu iria montar para sair, tá? Então, ele fica assim, ó. Eu super amei, gente. Estou amando esse blazer. Eu não era muito fã de blazer, tá, gente? Vou confessar. Mas a Loja Outlet Permanente me fez crescer esse amor por blazer, né? Então, eu joguei essa camiseta branca, tá? A calça jeans que perde, né? Perde um blazer mais alongado, que eu achei que ficou lindo. Gente, a minha opinião é assim. Quando o blazer, ele é um pouquinho oversize, ele pede uma calça jeans, né? Uma sainha um pouquinho mais apertada. Dá até para você usar com vestido, gente. Se você tiver um vestido mais apertadinho, se você jogar um blazer oversize, fica lindo, tá bom, gente? Eu super amei esse look. Com certeza vou usar. Usaria e já vou usar, né? Com certeza, né, gente? O próximo look, gente, vou no básico, claro. Vou usar essa regatinha preta aqui, tá? Com essa calça, que também é da Loja Outlet Permanente. Foi 20 reais também, tá? O blazer, lembrando, gente, o blazer foi 20 reais também, tá bom? Então, vamos para o próximo look. Gente, olha que look lindo. Acabei de montar aqui para vocês. Estou usando uma calça preta da loja... Deixa eu me arrumar aqui, gente, que eu estou toda... Essa calça preta aqui é da Loja Outlet Permanente, tá? Eu coloquei um coturno, tá bom, gente? Olha que lindo, ele tem um saltinho aí. Coloquei essa calça lá da Loja Outlet Permanente. Joguei o blazer aqui. Estou usando uma regata preta, tá, gente? Ó. Faz toda a diferença no look uma terceira peça, né, gente? Eu estava observando. Eu sempre tiro foto antes para fazer a capa. E eu estava observando como a terceira peça, ela faz toda a diferença no look, né? Então, eu joguei aqui, ó. Vou chegar perto para vocês olharem. A regata, né, com essa calça. A calça é preta, tá, gente? Tá? Joguei o coturno. Esse look, gente, dá para você... Nossa. Dá para você ir no shopping, no evento. Um evento, assim, mais chique e tudo mais. Joguei esse blazer lindo. Gente, estou chocada com a beleza do blazer. E com o valor do blazer também, né? Que dá para você... É mais um exemplo para você. Se você quer se vestir bem, num evento importante, chique, aí dá para você se vestir bem. Gastando pouco, né, gente? Ó. Por isso que eu sou apaixonada na Outlet Permanente. Quando eu vou lá, eu sempre encontro pecinhas achadinhas maravilhosas, num preço super bacana, tá? E fica a dica aí para você. Quando você for numa loja, tenha um pouquinho de paciência. Procura, porque eu tenho certeza que você vai achar peças lendas, tá, gente? O último look, gente. Eu estou apaixonada. Essa aqui é uma blusinha lá da Renne, tá? Ela tem a gola alta, tá bom? Ela é cropped. E eu vou jogar com essa calça de cintura alta, que também é lá da Renne, tá, gente? Vou usar com tênis branco, claro, né? Então, eu já vou confessar a vocês que esse aqui é um look meu preferido desse vídeo, tá? Então, vamos para o próximo e último look. Gente, confesso a vocês que esse último look aqui é o meu preferido, tá? Eu estou usando uma calça de cintura alta. Essa aqui é da Renne, tá bom? O tênis branco, tá? Essa blusinha mostarda também é da Renne. Ela tem uma gola alta aqui. Porém, ela é de manga curta, como vocês podem ver, tá? Eu achei que o mostarda com o marrom deu um contraste bonito, né, gente? Eu super amei. Estou apaixonada nesse look aqui. Eu estava tirando foto, né? Como vocês sabem, eu sempre tiro foto antes para fazer a capa. E eu fiquei impressionada como ficou bonito, né? Quando eu estava montando os looks, né, para trazer aqui para o canal, eu estava pensando. Eu peguei essa blusa e a calça, montei e ficou realmente, ficou muito bonito, né? Eu super amei. Olha, ele tem um bolsinho aqui. Gente, esse blazer aqui, 20 reais, né? Então, muito lindo. Tem vários blazers de 20 reais na loja, mas esse daqui chamou mais a minha atenção, que eu achei ele muito chique. E ele muda completamente, né? O look dá um charme extra, né? Gente, super amei. Estou simplesmente apaixonada nesse look. Eu confesso a vocês que eu usaria super para ir no shopping, no cinema, tá? Já estou pensando aí, gente. Mês que vem, me aguardem. Já vou fazer conteúdos maravilhosos aqui para vocês, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do vídeo novo. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.